A Cavalaria do Estado do Piauí está atuando em todos os bairros de Nossa Teresina. Eu estou aqui ao lado do comandante da Cavalaria. A gente observa várias operações que a Cavalaria tem participado. A gente observa a apreensão de armas. Essas últimas operações aconteceram onde, Major? Na verdade, a gente participa, a gente dá apoio operacional a todas as unidades operacionais da capital. Então, a gente participou de operações na área do 5º Batalhão, na área do 8º, na área do Promorá. Então, a gente está diuturnamente apoiando as viaturas de área. A gente vê nessa primeira imagem aí, revólveres, armas pesadas também, drogas. Recentemente, o senhor esteve no Promorá, o senhor esteve na área do 5º Batalhão e também do 8º Batalhão. Exatamente. Nos últimos dias, nós já conseguimos apreender três armas de fogo e também recuperamos uma grande quantidade de drogas, crack, principalmente nas áreas mais periféricas. Nós tivemos aqui uma operação grande junto com a RONI e a Polícia Civil, onde foi apreendida uma arma de fogo e uma certa quantidade de drogas. Nós tivemos também na área do 8º Batalhão, aqui do Grande Desceu, onde foi apreendido um revólver. E na área do 5º, ali na favela do Parque Universitário, conseguimos também apreender uma arma. Então, a Cavalaria está sempre atuante, independente de qualquer tipo de terreno, a gente está pronto para atuar em algo de alto risco. Major, se aproxima o Carnaval, a Cavalaria vai fazer parte do policiamento do Carnaval também no interior? Com certeza. A Cavalaria tem essa modalidade, essa versatilidade de policiamento. Então, a gente vai apoiar, principalmente na área de Floriano, que é um evento grande, grandioso, e que o cavalo consegue fazer um policiamento com um efeito psicológico muito grande e atuar em uma área muito extensa. Então, a Polícia Militar vai estar através da Cavalaria, junto com o policiamento, com os foliões no interior do estado. Esse cavalo que o Cipriano está mostrando agora é um cavalo de combate? Sim, aqui é o diamante branco, é um cavalo já experiente, ele salta, ele faz policiamento, não tem medo de nada, e sempre é atuante aqui, nossas pérolas aqui da Cavalaria. Então, está aí a Cavalaria atuando em todas as operações da Polícia Militar do Estado do Piauí. Como é possível a gente observar, armas, drogas, tudo isso aí recuperados por policiais lotados aqui na Cavalaria. Ação da Cavalaria no policiamento da capital e também se preparando para o interior neste Carnaval, na lente, Cipriano, e toda a tela da TV Antena. Beijo!